Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal e vamos conversar com o repórter Paulo Lassalvia que está no Palácio do Planalto. Ele traz mais informações sobre o presidente Michel Temer. Olá, Paulo, é com você. Olá, Thaisa, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, o presidente Michel Temer continua em São Paulo, onde nesta semana passou por um pequeno procedimento cirúrgico. Ele vai ser avaliado pela equipe médica do Hospital Ciro-Libanês e deve receber a alta nesta sexta-feira. Na sequência, o presidente deve retornar aqui para Brasília. Na agenda, não existem compromissos oficiais. Só quando o presidente chegar à capital do país e ele despachar com os seus principais auxiliares, este cenário pode mudar. Mais informações com o repórter da TV NBR, José Luiz Filho, que acompanha a recuperação do presidente Michel Temer em São Paulo. O presidente Michel Temer permanece internado aqui no Hospital Ciro-Libanês em São Paulo e se recupera bem da intervenção cirúrgica de pequeno pote, a que foi submetido na tarde de quarta-feira para liberar a uretra, que apresentava uma estenose, que é um estreitamento do canal. Os médicos que coordenaram a equipe que realizou o procedimento deram uma entrevista coletiva no início da noite desta quinta-feira. O urologista Miguel Sruge explicou que foi feito um corte na uretra para que ela fosse liberada e, em seguida, colocada uma sonda com a qual o presidente Michel Temer deverá ficar pelas próximas três semanas para que o procedimento tenha um resultado melhor e mais duradouro. Pode andar, pode sair, pode trabalhar normalmente, porque, na verdade, ele não tem nenhuma incisão abdominal, nada muito agressivo e feito em relação ao organismo. Segundo o cardiologista Roberto Calil Filho, médico particular de Michel Temer, a decisão de manter o presidente internado por 48 horas foi tomada simplesmente para se ter um prazo de segurança. Ele toma remédios para deixar o sangue mais fino, que são chamados antiagregantes plaquetários, por causa da angioplastia, da desobstrução da coronária. Então, esses remédios podem aumentar o risco de sangramento e não pode ficar sem essa medicação. Então, por coerência, ele fez esse procedimento, colocou uma sonda, é mais para observar realmente sangramento, sim ou não, pós um procedimento cirúrgico. Uma questão de segurança. É um prazo de segurança, porque 24 horas, poderia ter ido embora, porque ele estava super bem, mas é sempre um prazo de segurança a mais, justamente por causa dos remédios chamados antiagregantes plaquetários. O presidente é uma pessoa extremamente saudável, agora são intercorrências que acontecem com qualquer um de nós. E agora acabou de chegar a informação que o presidente Michel Temer passou pela avaliação médica da equipe que o acompanha no Hospital Sírio-Libanês, recebeu alta e vai retornar aqui para Brasília. A equipe médica, neste procedimento cirúrgico que ocorreu nesta semana em São Paulo, recomendou ao presidente Michel Temer que ele não faça longas viagens até 20 de janeiro do ano que vem. Por conta disso, o presidente Michel Temer adiou a viagem que faria ao Sudeste Asiático entre os dias 5 e 13 deste mês. Novas datas estão sendo programadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paulo, pelas suas informações. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, está em São Paulo. Ele participa do evento Live Exame Avançar Cidades. O programa Avançar Cidades prevê iniciativas para as áreas de saneamento básico e mobilidade urbana. Em seguida, o ministro acompanha o leilão de 11 linhas de transmissão de energia na Bolsa de Valores, também em São Paulo. A expectativa é que os investimentos ultrapassem R$ 8 bilhões. Mais informações sobre a agenda do ministro Moreira Franco na nossa programação. O indicador de intenção de investimentos da indústria da Fundação Getúlio Vargas avançou 10,9 pontos no quarto trimestre de 2017 em relação ao trimestre anterior. Com o resultado, subiu para 116 pontos. É o maior nível desde o primeiro trimestre de 2014. Sobre o mercado farmacêutico, foi publicado um documento pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que traz informações, por exemplo, sobre o volume de vendas da indústria, o tipo de produto mais vendido, faturamento e ranking das empresas do setor que atuam no Brasil. A ideia é dar mais transparência à população do país, que consumiu em 2016 4,5 bilhões de embalagens de remédios. Os genéricos foram os produtos mais vendidos pela indústria farmacêutica brasileira em 2016. Segundo o documento divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles representam mais de 32% de tudo que foi vendido pelo setor no ano passado. Entre as 20 empresas com maior faturamento com a venda de genéricos, 16 são nacionais, sendo 3 do governo. A Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Vital Brasil e a Fundação para o Remédio Popular. O medicamento genérico se tornou uma alternativa para o brasileiro na diminuição dos custos com a saúde, já que em média é 40% mais barato que os medicamentos de referência. Acompanhando uma tendência global que se observa nos Estados Unidos, na Europa, a participação dos genéricos e similares, que os similares são uma espécie de genéricos com marca, mas do ponto de vista técnico são genéricos também, já ocupam em torno de 62%, 63% do mercado brasileiro quando se fala em termos de volume, de quantidade de unidades comercializadas. Ainda segundo o relatório, ao todo, a indústria farmacêutica movimentou mais de 63 bilhões de reais em 2016 no Brasil, com a venda de 4,5 bilhões de embalagens de produtos. Os medicamentos para tratamento de doenças do coração foram os mais vendidos, 694 milhões de embalagens, ou 15,3% do total. O faturamento desse tipo de remédio bateu os 5,7 bilhões de reais. Substâncias para tratar doenças do sistema nervoso central ficaram com a segunda maior fatia. O documento contribui para dar maior transparência aos dados da indústria farmacêutica no país. Esse tipo de dado, primeiro, ele dá transparência, ele talvez mais do que a obrigatoriedade, ele contribui também para que as empresas forneçam com mais precisão essas informações. Ele permite com que estudiosos, economistas, órgãos do governo de planejamento, órgãos privados consigam analisar bem as tendências do mercado e ter políticas relativas a esse mercado para torná-lo ainda mais pujante, mais desenvolvido, fornecendo mais medicamentos para a população brasileira. Outro dado divulgado pela Anvisa revela que 65,5% das embalagens de medicamentos comercializadas no ano passado foram livres de impostos federais. A publicação pode ser consultada na íntegra no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho